E aí, galera, passando pra avisar vocês, né, que esses são alguns itens grátis, limitados e confirmados pra hoje, dia 24 de outubro, pessoal. Alguns já estão acontecendo, outros ainda vão acontecer. Eu vou estar falando pra vocês, né, um pouquinho de cada um deles, beleza? Então, bora lá! As asas Blink, pessoal, já falei pra vocês delas, né, tem 10 mil de estoque, por enquanto saíram 1.120. É nesse jogo aqui, pessoal. E temos aqui também, ó, o Blink Body Switch, tá, que é de corpo esse item aqui. Ele tem 2 mil de estoque, por enquanto não saiu nenhum. E temos aqui também, gente, essa aura aqui, né, que ela também tem 2 mil de estoque e por enquanto não saiu nenhum. Esses três itens, galera, é nesse mapa aqui, tá? E o que vocês precisam estar fazendo, ó? Pra estar ganhando asa, Blink, vocês têm que estar desbloqueando os 10 levels aí fazendo o Ob, né, pegando, gente. É como se fossem uns tokens pelo mapa, né, de olhinho, tá, gente? E aí, né, vai liberando aí os portais até chegar, né, o portal aí número 10, tá, gente? Liberou o portal número 10, vai estar ganhando, né, vai estar comprando esse item totalmente grátis. Acho que é ali no Nob mesmo. Então são 10 mil de estoque, né, gente? É o que tá falando, ó. Seja um dos primeiros 10 mil jogadores a terminar o jogo na temporada 1 e obter esse item, o GC. Então 10 mil de estoque, tá, galera? Pegando aí moedinhas pelo mapa e abrindo os portais, ok? Pra começar ali no início mesmo, ter um start, você já abre a número 1, tá, o portal número 1. Pra estar ganhando o Blink e Body Switch, vocês precisam ser, né, os melhores jogadores da semana, tá? Não tem que estar jogando aí, ó, como fala aqui, gente, ó, distribuído gratuitamente semanalmente na experiência para classificar entre os primeiros 100 jogadores na tabela da classificação semanal. Então, gente, serão aí 100, né, estoque por semana, tá? E aí se você tiver entre lá, né, esses 100 aí da semana, coisa do tipo, tá, gente? Você vai estar pegando esse item totalmente grátis com 2 mil de estoque. E aqui, gente, pra estar ganhando a aura, vocês precisam ser os melhores da semana em terminar, né, o ob em menos tempo, tá? Então também vai ser distribuído 100 por semana, ao que parece aqui, tá, gente? E pelo que eu li lá, gente, tem que terminar em menos tempo aí, né? As pessoas que terminarem em menos tempo aí, né, toda a missão, vai estar ganhando esse item aqui com 2 mil de estoque, gente. E aí, gente, se vocês estiverem aqui nesse grupo, assim que vocês entrarem, né, faz a verificação lá, vai estar ganhando 2 mil tokens, tá, já entrando lá no mapa, tá? Então já estão acontecendo aqui nesse mapa esses 3 itens aqui, beleza, pessoal? Temos aqui, gente, essa cartola aqui de coelho, tá? Tem 1.001 de estoque, por enquanto saiu 1, né, acho que foi teste aí. Pra estar ganhando ele, né, vocês precisam estar abrindo o mundo 2, abrindo o mundo 3 e fazer mil voos em mais 2 mundos, tá? E pra estar abrindo esses mundos, gente, basicamente vocês tem que estar se jogando ali, né, pra estar voando, vai clicando e tal. E aí, é, quando vocês juntam um tanto de moeda, tem aqui no mapa, gente, aqui no lobby, um portal. E você vai estar abrindo, né, esse outro mundo, que seria o mundo 2. E depois abre o mundo 3. E aí, gente, é, pelo que eu entendi aqui, tem que fazer mil voos em mais 2 mundos. Não sei se vai servir, né, fazer aqui no mundo 2 e no mundo 3 esses voos, como que vai ser. Mas feito isso, vai estar comprando esse item totalmente grato. Só vem aqui em free o GC do lado esquerdo da tela, tá? Então já está acontecendo com mil de estoque esse item aqui nesse mapa, tá? Esse pet de ombro dourado, pessoal, também já está acontecendo. Tem 10 mil de estoque, por enquanto saiu 2 mil e 8, tá? Tá acontecendo nesse mapa. Basicamente, vocês tem que estar comendo as bolinhas aí, tá, pessoal? Vai clicando aí nas bolinhas e vai comendo. De cada 30 minutos a 1 hora e meia, vai estar spawnando um item desse pelo mapa. E aí, o primeiro a pegar ele, né, gente, vai estar ganhando o item, ó. Como fala aqui, ó, o GC aparecerá aleatoriamente no mapa a cada 30 minutos a 1 hora e meia. Seja a primeira pessoa a tocá-lo para reivindicar. Então, assim, você vai estar lá comendo as bolinhas, né, 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 né. E aí, gente, do nada, a cada meia hora a 1 hora e meia, vai brotar uma bolinha dessa aí. Se você for o primeiro a tocar nele, a clicar nele, né, vai estar descendo a prompt e vai estar comprando totalmente grátis, tá? Eu sugiro que vocês venham aqui, ó, em servidores e peguem aqui, ó, ascendente, tá? Excluir servidores cheios e peguem servidor pequeno, gente, porque a chance é maior de estar conseguindo, tá? Então já está acontecendo com 10 mil de estoque. Essa foice aqui tem mil de estoque, tá, galera? E tem que estar completando 5 missões nesse mapa. É tipo um Tower of Hell. A primeira missão eu vi que você tem que pegar 100 abóboras pelo mapa, tá? Aí pegou 100 abóboras, vai estar desbloqueando uma outra missão. E tem que fazer essas 5 missões aqui, aí fez isso, vai estar ganhando esse item aqui com 1 mil de estoque. Por enquanto saíram 15, tá? Então já está acontecendo nesse mapa. Esse crocs branco, pessoal, tem 5.555 de estoque. É nesse mapa aqui, precisa fazer um rebert, né? Tem que estar montando todo o Tycoon e depois ir lá fazer um rebert e jogar dois minigames, tá? É, os estoques, gente, vão aí atualizando de hora em hora. Então a cada hora ele vai estar lançando um pouquinho de estoque, tá? Você clica lá e compra totalmente grátis, tá? Então já está acontecendo esse crocs aqui com 5.555, né? Nesse mapa aqui, tá? Temos a bala raivosa, pessoal. Tem 1 mil de estoque. Por enquanto saíram 653. É nesse jogo aqui, ó. Ninguém pode pular, né? Por 45 minutos. Se ninguém no servidor pulou, gente, ficou todo mundo lá imóvel sem pular por 45 minutos, tá? Vai estar comprando esse item aqui totalmente grátis com 1 mil de estoque, tá? Já está acontecendo. Temos essa coroa rosa do vazio, galera. Ela tem 1 mil de estoque também, tá? E aí é nesse jogo aqui, ó. Vocês precisam, gente, estar no grupo, tá? Nesse grupo aqui. Aí precisa fazer Rebirth 3 vezes, coletar 10 moedas, verificar se você está no Discord. O Discord fica lá dentro do jogo, gente. Ou pode estar entrando aqui, ó. Só vir aqui, gente, no grupo e vir aqui nesse símbolo. Vai estar indo lá para o Discord deles. Tem que fazer verificação e verificar dentro do jogo, tá? E jogar por 45 minutos. Fez isso. Vai estar ganhando esse item totalmente grátis com 1 mil de estoque. Saíram, por enquanto, 218, tá? Então já está acontecendo nesse mapa. Esse chapéu de copa, galera, tem 750 de estoque, tá? É muito lindo. Eu amei. Por enquanto, saiu um que foi de teste, tá bom? E temos aqui, gente, esse amigo de ombro de olhos de Totem. Ele tem 2.500 de estoque. Por enquanto, saíram 1.891. Os dois já estão acontecendo nesse mapa aqui, ó. Para estar ganhando o chapéu, você precisa estar entrando no mapa por 3 dias seguidos, tá? Jogar 3 torneios de eclipse cósmico, que vai estar aparecendo na tela quando começa, tá, gente? Aqui embaixo, ó, lá da esquerda da tela, ele marca aqui a quanto tempo falta para estar começando o próximo torneio, tá? E coletar 3 épic geodes, tá, pessoal? Então tem que pegar 3 geodes aí, né? Jogar 3 torneios e entrar por 3 dias. GG, vai estar vindo aqui. Vai estar comprando essa cartola linda, totalmente grátis, tá? 750 de estoque, gente. Muito bonita. Para estar pegando esse daqui, gente, vocês precisam aqui, ó, entrar por 2 dias seguidos, tá? Aí precisa ganhar um torneio, gente. Então assim, o da cartola vocês precisam só jogar, né? E aqui, esse daqui, vocês precisam estar ganhando, gente. Se não me engano, pelo que eu lembro que eu joguei, você tem que estar coletando algumas coisas pelo mapa aí durante o torneio, tá? E aqui, coletar mil orbs, né, gente? São essas bolinhas aqui, se eu não me engano, tá? Aí fez isso, vai estar pegando esse item totalmente grátis. Para vocês verificarem, né, como que está aqui o progresso de vocês, gente, está aqui em cima, ó. Só clicar aqui no item aqui em cima e GG, beleza? Já estão acontecendo esses dois nesse mapa, tá bom? Essa caixa de múmia, pessoal, ela tem 46 mil de estoque, tá? Por enquanto saiu um, eu acho que já está dando para pegar, não tenho certeza ainda. Mas está agendado para as 10 horas da manhã do horário de Brasília, tipo agora, tá, gente? E temos aqui essa cabeça de caixa fantasma. Ela tem 85 mil de estoque, tá? Por enquanto saíram 126. Então, eu acho que já está dando para pegada, porque o pessoal já está pegando nesse mapa. Basicamente, vocês têm que estar fazendo pontos aqui no mapa, tá, gente? Vai jogando os minigames, fazendo ponto. Aí tem um lugar lá que você vai estar, né, quando você pegou todos os pontos, fazendo os minigames, né? Completando as tasks. E vai estar comprando os itens totalmente grátis, tá? Lembrando aí, gente, vocês podem estar usando aqui, ó, alguns promo codes, tá? Como play, tá? E acho que fun, tá? Aí vai estar pegando mais pontos. Feito isso, você vai estar pegando lá o item totalmente grátis. Às vezes, nem precisa estar jogando. Só colocando, gente, esses promo codes aqui, né? Você vai estar pegando aí os pontos necessários e vai só estar reivindicando o item. Vou estar deixando para vocês um link aqui de um vídeo na descrição do vídeo, que eu ensino a pegar outros itens nesse mapa, que tem mais caixas aqui, tá? Aí como que funciona para colocar o código, beleza? Então, os dois já estão acontecendo nesse mapa aqui, né? Estava previsto para 10 horas da manhã, conforme aqui o evento, né, gente? Deixa eu pegar aqui, ó, o evento começaria 10 horas da manhã, mas aparentemente já está acontecendo, tá? Essa cartola de pato rosa está prevista para 4 horas da tarde do horário de Brasília, com mil de estoque nesse jogo aqui, gente. Ninguém pode digitar nada no chat, tá? Por 30 minutos. Todo mundo em silêncio. Entrou, fecha o chat, não põe em barredense. Se tiver nuque, gente, porque a nuque também reseta o tempo, tá? Não fale nada, fique quietinho, porque às vezes é uma fake nuque, né? Aí um troll. Então, gente, deu nuque, ficou quietinho, de boa. Entrou lá, ficou de boa, vai correndo para um lado, fica dançando, piriri, pororó. Acabou o tempo, vai estar aparecendo aqui do lado direito da tela, tá? Reading, clica ali e a prompt vai estar descendo para vocês totalmente grátis, se ainda tiver estoque. Os estoques ficam marcando o lado esquerdo da tela, tá? Então, 4 horas da tarde do horário de Brasília, com mil de estoque. Esse chapéu aqui nesse mapa, tá? Essa fedora roxa, pessoal, está prevista para estar saindo entre 5h30 da tarde do horário de Brasília e 7h30 da noite do horário de Brasília, a qualquer momento, tá? E aí, gente, vai ser nesse mapa aqui, precisa estar nesse grupo. Não se sabe ainda como que vai ser para pegar, tá? Talvez seja código ou talvez seja só entrar e pegar, tá, gente? Fiquem atentos aí, ó. Eu aconselho que vocês estejam também, gente, nesse grupo aqui, ó. Tá? Vou estar deixando para vocês os dois grupos na descrição do vídeo, porque pode ser que precise dele, tá? E aí, gente, entrem aqui no Discord deles, aqui, ó, para saber se vai ser com código ou só entrar e pegar, tá? E o horário certinho, né, gente? Porque ele falou aqui que vai ser entre 5h30 da tarde e 7h30 da noite do horário de Brasília, a qualquer momento, tá? Então, assim, para ficar bem ciente mesmo, gente, já entra aqui no Discord deles para ser GG, beleza? 7h da noite do horário de Brasília, teremos aqui um chapéu de bruxa. Não sei ainda qual vai ser, tá, gente? Vai ser um desses chapéus aqui com mil de estoque nesse mapa aqui. É o mapa de silêncio também, gente. Ninguém pode digitar nada no chat durante 45 minutos, tá? Entrou, fechou ali o chat, né, gente? E fica ali aguardando, ali vai dançando, correndo. Na hora que o tempo acabar, a prompt vai estar descendo e vai estar comprando totalmente grátis, tá? Então, 7h da noite do horário de Brasília com mil de estoque, um desses chapéus aqui, tá? 9h da noite do horário de Brasília, teremos aqui um item de Halloween que não foi subido ainda. Não se sabe qual é ainda, tá? Mas 9h da noite do horário de Brasília com estoques entre 750 a mil, tá, gente? Nesse mapa aqui, ó, precisa pegar, né? 750 doces pelo mapa, batendo de porta em porta, dá reset, leva pro cavaleiro sem cabeça e compra um item totalmente grátis. Se ainda tiver estoque, tá, pessoal? É só clicando lá nos doces, tá, gente? E é GG, beleza? Então, 9h da noite do horário de Brasília, entre 750 a mil de estoque, um item de Halloween, tá? Esse ovo nerdífico, pessoal, tá previsto pra estar saindo 9h da noite do horário de Brasília, né? Com estoques entre 1 e 175, tá, gente? Vai ser pegando códigos, então, aqui, né, colocando nesse mapa. E aí, gente, eu vou estar deixando pra vocês o Twitter dele na descrição do vídeo, tá? E aqui ele vai falar pra vocês aonde que vai sair esses códigos. Se vai ser na live, né, de alguém aí, como o Waffle, por exemplo. Ou então, né, se é ele que vai estar soltando pelo Twitter aqui. Vou estar deixando pra vocês o link na descrição do vídeo. Fiquem atentos, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, até ajudar vocês. Boa sorte a todos e até a próxima!